Fala pessoal, aqui é o Pena e vamos continuar jogando o time da Playmobiles, vamos lá que na parte interior eles fizeram toda a explicação do passado da Shunia, explicou mais ou menos o que ela é e tal, coisas que não existiam no jogo original, na série principal, e agora antes de voltar para Yamato e continuar com a história, eu só vou voltar lá na sala onde eles estavam, porque eles fizeram o favor de ter um item lá que não deixaram eu pegar, vamos voltar lá rapidinho só para pegar esse item, aí eu volto para Yamato e vejo se tem mais missão paralela, se já avança a história, provavelmente tem alguma missão paralela também, mas a gente vai descobrir lá. E aí D- realizou aنت E aí E aí Se inscreva no canal. E aí eu não vou ficar caçando, andando todo o mapa não, só vou matar assim, entrar no caminho, vai ser tudo certo. Não era, funcionava até mesmo, beleza. E aí? 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 Ah é? Tem aquela missão de fazer ou causar mil de danos com o ralo, tinha até esquecido de ir em um golpe só. Então vamos aproveitar o ralo aqui? Há um monte! Eu já fui Por aqui 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 Pro P Straight Para aqui E Ah, já tem alguma coisa aqui, já Ah é, ele faz uns mangás aí na história Tinha até esquecido esse detalhe Só que você é uns mangá yaoi Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ah O que é isso? Não. Não. Vou supor, vou procurar depois. Tem um comércio comita também. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou fazer uma coisa melhor! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Um só já é uma vitória, mas... Deixa ela segurar um pouquinho. Tchau. Ah, era uma arma. Tô sem dúvida ou vou pôr o martelo de novo? Tô sem dúvida. 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 Acho que tá aqui, não sei porquê Caramba, mano... Caramba, mano, mano, mano... Caramba, mano, 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 mano... Caramba, 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 mano, mano, mano... Eu estou tranquilo agora. A CIDADE NO BRASIL 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 NEM A CIDADE NO BRASIL NEM A CIDADE NO BRASIL Não acho que seja assim, mas eu vou confirmar. E aí, vamos lá. Volta lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! É, mas eu acho que é isso que eu acho que é isso mesmo. Vamos lá! O que é isso? Vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? Ah 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 Tcholette Ah 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 A CIDADE NO BRASIL Claro que o povo riquetinho tinham três partes do restante do inimigo. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não podemos aceitar-nos até participar. O que é que você quer? É um bom trabalho. Tchau! Vem! Eu gostei! É, aqui mesmo. Não posso mais dar ali? Ah, não sou. Amarei. Não tenho certeza. O que é que está indo? É isso aí! Bom, mas já não funciona, bebê. Eu acho que é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Não dá pra fazer nada. Obrigado. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? O que é isso? 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 Eu esqueci de comprar o subnil de lá Vamos ver também se não tem nenhuma história agora Se você quiser ver, eu vou fazer o seu trabalho Se você quiser, o seu trabalho está atento E não, não, não Ah, era isso mesmo Ah, era isso mesmo Beleza Acontece para o seu trabalho Vamos lá Ouvido que tem alguma coisa nova só aqui né, mas vamos desmarcar Tá, então vamos primeiro na floresta Vou de novo né, que não quero perder essa conquista Deixa a casa configurada na verdade né Então uma delas tá aqui Some� Os eimi Ela. Essa é a parte que eu não consegui ainda Ah, tá ali ó 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 Ah, vai aparecer isso aqui, antes não tinha Ah, tá ali ó 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 Da puta Será que você escapa ainda para continuar no cenário? Vamos ver O que é isso? Será que eu tenho fugido? Saco, viu? Nossa, é isso O que é isso? 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 A gente vai para o nosso poder. Eu vou fazer isso aqui! A gente vai para o seu poder. E o que é isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso é o fim. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá descendo o andar de baixo, eu vou usar o atalho que eu já liberei aqui Deah! 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 Estou pegando o teu ataque, vai O que? O que? Ali Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é que você vai ter? É isso aí Você vai ter que ir embora Tive lá Então Você vai ter que ir embora Você vai ter que ir embora Essa é a sua vida O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá! O que é isso? 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 Vamos! 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 O que é isso? Vamos! Nossa amigua! O que é isso? O que é isso? É o momento que eu vou fazer. É o momento que eu vou fazer. Aqui é o momento! Não pode ser capaz de fazer. E aí Tchau, tchau. O que é isso? Opa! Opa! Eu soube que você é bem a melhor. Opa! 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 O que é isso? Eu tenho medo! Isso daqui não é retorno, não? Não, não, não. Música 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 E aí A gente vai fazer isso Ok 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 Hã? Dizem que te vamos de morrer para liberar. Já usou tirar até liberado tudo, velho? Dizem que te vamos de morrer. 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 Dizem que te vamos... Dizem que te vamos de morrer. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, isso é verdade. O que é isso? Mas... o que é o que você está? Eu vou te dar uma questão de uma coisa sobre isso. Eu vou te dar uma coisa sobre o que você está fazendo. Eu vou te dar uma coisa. Bem... Então, eu vou te dar uma coisa sobre o que você está fazendo. O que você está? Sim, o que é isso? O que é que você está fazendo? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, nós somos... Oshtor, nós vamos voltar para o primeiro lugar. Ele vai voltar para o primeiro lugar. E o que você está falando? Não, não é nada. Agora, eu quero dar tempo para o seu tempo. Eu quero te dar uma boa hora. Eu vou te dar uma boa, mas eu quero te dar uma boa. Devemos te dar uma boa? Você pode fazer uma boa? É bom. Eu quero te dar uma boa. O que é isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Foi muito pra isso aí pra pintar os mangá e arroz dele Os caras são muito fodas Mas não é? O que é isso? 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 O que é isso é? O que é isso? O... o meu irmão? Sim... Sim, foi bom. Tchau, amanhã. O que é isso? Mas eu vou parar, esse vídeo vai ficar muito bem se eu continuar. Nossas amigas aí de novo, né? Então vou fazer assim, vou parar por aqui. Espero que tenham gostado de alguma coisa, deixa um comentário aí. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.